Primeiro Salve Zé, como entrar, não, como zerar o reino da Aldeia das Rastarugas, aqui no Superbeiro Adventure, vamos? Ah! Chegamos. Como salvar o primeiro ursito? Primeiro pato, já sobe isso aqui. Ah, estrutura é lá pra quem é iniciante, que é o primeiro ursito. Já matamos a Pertaruga. Já pega que as moedas, elas vão salvar o único ursito. Vou mostrar aqui o ursito que é. Você pula aqui, ó, daí você vem aqui, ó, pra ver se o rei aqui, ó. Eu tenho precisado coletar 125 moedas para abrir essa real. Eu já coletei e é por isso que ela tá assim. E já sobe tudo daqui já, mas parece que ela tá. Aquilo ali é só sei que nem uma coletou moeda. E eu já zerei o jogo, eu penso que eu tenho um ursito. O primeiro ursito que a gente vai salvar tá aqui. Esse cara tá assim, é inocente, que tem dificuldade de passar. Ó, se ele quiser aqui... Vamos pegar um ursito aqui, ó. Vamos pegar um ursito aqui, ó. E o produto vai ficar do mesmo botão de fora. Isso já está no início do game. Deixa eu pegar aqui o logo arregado. Aqui estão os passos da sabelha. E o que está passos do ruxo? Tu só precisa fazer aqui um negócio. Ó, primeiro ele puxa aqui, depois aqui e agora aqui. E aqui ele equipa a bola aí. E aqui ele ativa aqui, ativa e ativa aqui o vermelho. Deu, tu já pegou a chata. Eu só vou aqui. Eu só vou dois. Eu quero mostrar onde o terceiro está. Bainho, bora tomar banho. Tu vem aqui, ó. E tu começa a ir pra esse ponto aqui. Se tu desce aqui, tu tem aqui uma passada secreta. O terceiro ursito. Coitado, cara, mano. O cara está perto do meio da água. Assim, ó, deve ter ar, mano. E agora vamos lá, para o próximo ursito. Ah, sim. Ah, sim. A gente vai liberar o final do jogo. O final da fase. Opa, o que será isso aqui debaixo? Eu tenho que fazer um... O mercado tem que ser bem rápido. Eu tenho que ter muito tempo para cortar isso aqui. Vou pegar isso aqui dentro, né? E aqui é só se dar o pulo, o pulo e o dash. E é só vou tomar o tom. O tom. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ter uma queira para ter uma figurinha. Mas eu já peguei ela. Então, gente, esse vídeo, se vocês gostarem do tutorial, pode fazer mais de próximas fases. Não, tá aí. Não, tá aí. Eu não peguei essas moedas ali, nem sabia que isso que eu ia me assistir não. Então, agora a gente vai até a casa. Eu peguei em casa e peguei as moedas. Aqui também, mas tem que passar rápido. É só fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Aqui tem o bome do Silasso. Mano, é 5 da manhã que eu tô gravando os vídeos às horas. Aqui temos o cara que ficou aqui desde bebê para é. Tem como tu passar daqui sem botar a pedra, mas também tem como passar só com a pedra. Como vocês viram, vamos passar sem a pedra. Então. Agora vamos para o último ursino. Vamos ver. O penúltimo ursino. Aquilo que vai ter que colher as moedas. Eu já vou aqui entrar aqui e depois eu já volto quando tá tudo. O gole e o tartaruga. O gole e o tartaruga ele é meio fácil. Aqui na primeira volta dele é só ele bater uma vez. Vamos dar um tapão nele. Depois eu vou agora esquivo. Esquivo. Ai, minha bunda. Corre. Vou bater nele. Matamos ele. Depois o Chica vai parar lá. Ele vai parar bem ali, né Chica? Depois vamos salvar esse cara. E agora a gente pode ir ali. Oh, desgra. Tava me esperando na camper. Agora. Agora quando tiver todas as moedas eu volto. Ahhhh. Aqui também tem o ursino. Coitado do cara. Ele tá preso aqui, ó. Se você vir aqui, ó. O cara. Se você pegar aqui a chave, se eu vou ele. Agora quando tiver todas as moedas eu volto. Ahhhh. Tá, né? Já coletei todas as moedas. Agora eu vou lá na casa salvar o cara. Obrigada. Agora vamos aqui salvar o ursino. Não deu. Porque ele salvou todos daqui. Ohhhh.